Neste desafio vamos criar um programa que vai fazer um design como fazer vou começar por aceder a aplicação de programação Tinker e depois de carregar o ecre inicial vou tocar em Projects e escolher Create a new project de todos os projetos possíveis vou escolher o mais simples que é o novo projeto em branco já viram que me apareceu aqui um ator mas eu não quero este ator agora vou então tocar aqui neste balde de lixo para o eliminar toquei yes para apagar e vou agora buscar um outro ator mais discreto para este projeto toco no mais que está aqui no topo conseguem ver aqui o mais agora não porque o meu ecrã decidiu portar-se mal toque no mais e posso escolher da biblioteca imensos atores vou escolher um muito simples porque nós queremos fazer é um ator que desenha e não um ator que se veja a fazer coisas extraordinárias vou aqui ao sci-fi onde eu sei que tinha um outro ator giro que é a explosão só mais um pormenor esta explosão tem muitos trajes e não quer um tão visível então venho aqui a opção editar este lapinhos que estão aqui a ver e dos trajes todos que podem ver aqui nesta lista eu vou apagar os não preciso toco no x e apago e já está fiquei só com um traje que é o que eu necessito toco agora aqui na cozinha para fechar e já estou pronto a programar neste momento estão a ver a área onde tem o meu palco que é apenas uma garela geométrica podemos colocar aqui uma imagem mas não vamos fazer para programar tenho de tocar na zona de programação ou seja aqui estão agora a ver a programação e tem já aqui alguns blocos mas eu não os quero portanto vou tocar neles e vou arrastar os blocos para o lixo e vou agora programar este ator para fazer um desenho então para isso venho aos blocos de controle são logo os primeiros que nós temos no ecrã debaixo da estrelinha e buscar o primeiro deles todos que é o on start que é o que vai iniciar a minha ação em seguida uma vez que eu quero que ele desenhe eu vou ativar a caneta onde é que está a caneta muito bem visto é este símbolo que está aqui tem um aspecto de caneta então vou tocar nesse símbolo e vou buscar a opção pen down que é a segunda e vou arrastá-la até ligar ao on start portanto ele vai começar e vai baixar a caneta antes de começar a desenhar vou ainda fazer mais uma mesma coisa vou garantir que ele começa a desenhar no meio do meu espaço então para isso vem aos blocos de movimento são os blocos que estão representados por este ícone de uma pessoa a mover-se e vou escolher um bloco go to que é um vai para e vou manter os valores em zero para garantir que está no centro vou estar tocando no play e está ao centro está como eu quero vamos fazer stop voltamos aqui a nossa área programação vamos colocá-lo a fazer um um pequeno desenho uma figura geométrica um quadrado então como fazer bem um quadrado tem quantos lados em quatro lados e quatro anos então vamos programar isso de uma maneira muito simples então eu só preciso definir um dos lados e o ângulo que vai rodar como fazer isso muito simples primeiro vamos aqui as estruturas de controle e vamos buscar um ciclo que repete uma ação as vezes que eu quiser ora onde é que estão os ciclos vou descendo são as laranjinhas está aqui a ação que eu quero que é o repeat 10 10 vezes é demais para um quadrado como bem sabem eu vou pôr aqui repeat 10 vou tocar um número e em vez de 10 vou pôr 4 porque eu quero que repita quatro vezes o que que ele vai repetir quatro vezes vou tocar no ícone do movimento e vou escolher o movimento e vou escolher o move 10 pixels só que 10 pixels é muito pouco porque são mesmo 10 pontinhos então vou tocar no número e vou alterar por exemplo para 200 pixels já é isso já se vê melhor ele agora vai repetir quatro vezes e anda 200 pixels mas para fazer a figura do quadrado também tem de virar então volto a vir ao move e vou procurar o comando turn que é logo o segundo estão aqui a vê-lo vou passá-lo aqui para o ciclo ok e agora vou alterar o valor de 15 graus para quando quando é que são os ângulos retos 90 isso mesmo adivinharam e pronto e quando eu tocar no botão de play que está aqui embaixo como já sabem e ele vai desenhar um quadrado automaticamente foi programado para isso vamos transformar este quadrado uma coisa mais gira pode ser então vou tocar aqui no stop e vou agora introduzir uma variação e venho aqui outra vez aos blocos de movimento sempre os primeiros estão aqui em cima e vou buscar um bloco chamado turn pode ser agora o segundo o turn como já perceberam é a rotação e vou manter este número que está aqui que são 15 graus e agora vou tirar isto daqui porque vou querer colocar toda esta ação que estão aqui a ver a flutuar a vossa frente dentro de um outro ciclo então para isso vou outra vez as estruturas de controle e vem buscar um ciclo que já conhecem podia usar o forever mas isso nunca prepararia vou colocar aqui o repito 10 e agora vou colocar dentro do repito 10 o outro bloco todo ou seja ele vai repetir 10 vezes o desenhar um quadrado e girar 15 graus vamos testar toco no mais e viram que ele rodou mas não o suficiente parece que quase fez aqui um circo então agora posso brincar com os valores de repetição uma dica se eu escrever 24 o que é que irá acontecer vou tocar no play e deu uma volta completa transformarmos um quadrado numa estrela para fazer mais variações posso vir à cor e recordem-se temos aqui o ícone da caneta que onde está a caneta onde posso controlar a cor e posso definir uma cor para as minhas repetições do desenho então vou escolher o change pen color e vou pôr a seguir ao turn e viram como é que eu fiz tenho turn 15 graus e depois tenho o mudar cor da caneta vou tocar aqui no play e viram que as cores se modificaram por completo se quiserem fazer padrões ainda mais elaborados a partir do quadrado vou usar uma dica por exemplo se eu alterar este valor de 15 graus para vamos por aqui 5 eu gosto de números múltiplos de 5 não sei porque é uma coisa minha e se eu tocar aqui no play vai ficar uma rotação mais apertadinha mas não deu volta completa pois não então o truque para sabermos qual é quantos passos tem de repetir quantas vezes terá de repetir a ação para dar a volta volta completa é muito simples basta fazer uma conta que é dividir 360 que são os graus de volta completa pelo número de graus que nós temos aqui no nosso turn que é 5 e isto vai dar quanto isto vai dar acho que é 72 certo então vamos testar isto vou descrever onde está 24 vou apagar e vou escrever 72 depois será que vai funcionar ok tocar no play e deu a volta é muito simples como podem ver então vou primeiro né você Obrigado.